A seguir, programa Clique Noite, oferecimento COPE, Sabar Reconstrutora. A Magia e a Beleza do Oceano no seu ambiente. Conheça o Aquário de Parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante. Com efeito vivo e decorativo, o Aquário de Parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura. Conheça o Aquário de Parede da Life Decor e dê um novo sentido à sua decoração. O trabalho da Blanco me traz autoestima. Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo. O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho. Blanco Design, alto padrão, em móveis sob medida. Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado. Aliás, muito mais que o supermercado. Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo. Isso quer dizer que a Copa é um modelo único de varejo que não visa lucros, mas sim prestar bons serviços aos seus cooperados. Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado e o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra. Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens. Dominar um segundo idioma é pré-requisito para quem busca sucesso na carreira profissional. Com mais de 25 anos de experiência, a Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão. Metodologia focada no desenvolvimento rápido das habilidades para a comunicação plena no idioma. Professores altamente qualificados. Ampla estrutura, com aulas individuais ou em grupo. Sinonim Idiomas. Você fluente em 150 horas. Com mais de 20 anos de experiência, a Brutus Decor realiza projetos com sofisticação e se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo. Oferece as melhores pedras do mundo com grande linha de produtos entre mármore importado, granitos diferenciados, limestones, saio-stone, nanoglass e quartzo. Possui instalação e importadora própria, garantindo maior funcionalidade e durabilidade. Visite o nosso showroom na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André. Brutus Decor. Supremacia e design. No crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro, espetão? Não. Esse é cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de caro eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu não posso usar com milhas aéreas na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens Impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Há muitos anos, eu mostro no programa ótimas possibilidades de negócios em investimentos imobiliários. É por isso que falo novamente sobre a Sabar Reconstrutora, empresa que utiliza as melhores marcas e produtos. São 15 edifícios construídos com base na inovação e exclusividade. Realizando o sonho de cerca de 1.100 famílias na região. Conheça mais sobre a Sabar Reconstrutora e venha fazer parte desta grande história de sucesso. Visite o nosso site www.sabarre.com.br Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy. Tradição e qualidade desde 1977. Clique em noite aqui na Blanco Design. A gente acompanhou hoje a sessão de fotos dos especificadores que farão a 4ª edição do Polo Design Show 2014. Onde nós encontramos produtos da Blanco, meu querido Ricardo. Boa noite. Eu fiquei impressionado. Eu não conhecia a fábrica, na verdade. Fiquei impressionado com o tamanho, com a higiene, a limpeza, a organização. Apesar que a gente olha, tem madeira para tudo que é lado. Parece que é uma bagunça organizada. Mas conversando com os especificadores, eles falaram que não. Que é muita organização. Porque cada homem está exatamente no seu devido lugar. Boa noite e parabéns. Parabéns. Boa noite, Edmir. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O processo de marcenaria, uma marcenaria, é muito diferente do que uma fábrica de imóveis. Então, a marcenaria, ela não trabalha com um processo contínuo de produção. É sempre um produto exclusivo para cada cliente. Os projetos, principalmente, que vêm dos nossos especificadores, dos arquitetos, são projetos muito elaborados. Então, nós temos que ter uma dificuldade muito grande no processo de organização do que está sendo produzido. A gente briga aqui com o pessoal, mas dá tudo certo. Mas parece uma linha de montagem mesmo assim. Até a gente se exemplifica como uma linha de montagem de um carro, né? Vai indo, porque se você pegar pela fábrica os departamentos dos setores, automaticamente ele passa pelos seus devidos setores para chegar no produto final. Então, existe sim uma linha de montagem e algo racional. Por isso que é impressionante. É impressionante. Gostei muito do trabalho de você. Ah, obrigado. É, e eu não te levei ainda no andar superior, que a gente tem a área de laqueação, que fica totalmente independente para não ter poluição de partículas de madeira na parte da área de pintura. Então, tem um processo muito bem construído na cabeça de todo mundo aqui. Todo mundo tem que estar com o processo bem claro para saber que cada setor no seu lugar, cada pedacinho que anda o móvel, ele tem o lugar certo para estar indo. É, realmente, parabéns a você, Ricardo, a X-Lei, pelo tamanho da fábrica, pela organização, tudo que a gente já falou. Muito legal, a gente fica muito feliz. E detalhe, não é nada afastado, né? Nós estamos na rua São Paulo, no centro de São Caetano do Sul. Aqui eu acho que é o bairro Santa Paula, mas nós estamos... Aqui que bairro é o que aqui? Bairro Cerâmica. Cerâmica. Cerâmica, mas nós estamos a 800 metros da Goiás. Exatamente. Não é? Então, no centro de São Caetano. Muito difícil de acreditar que em São Caetano possa ter um espaço ainda que a gente possa construir uma pequena fábrica. Mas nós estamos mudando, né? É, né? Estamos mudando. Vem coisa boa por aí, né? É, nós estamos terminando a nova fábrica, os processos também, sim. O processo sendo pequeno ou sendo grande, você tendo um processo, você só amplia ele, né? Mas lá nós vamos ter uma condição muito, muito, muito mais favorável de estar apresentando o construtivo dos mobiliários. É muito legal. E o lá fica onde? Agora nós saímos de São Caetano. Aí faltou realmente espaço. Agora a gente está numa área de chão fabril de 2 mil metros quadrados, na Avenida dos Estados. Uma área muito também bem localizada. Ótima localização. Em Santo André, no bairro Santa Terezinha. Bairro Santa Terezinha, ali perto do cruzamento. Exato. Bom, eu já sei onde é, né? Mas nós estamos bem. Ah, você sabe onde é. Ah, você já me falou? Eu tinha esquecido. Agora aqui, aqui quantos metros nós temos? Aqui são 1.600 no total, mas eles são mais fracionados. Lá você tem um chão único. Único. Então, estamos com um layout muito melhor resolvido. Com a mesma organização, mesma limpeza, porque isso vem desde a década de 60, quando o papai fundou a fábrica. É, vem da origem dele. A vantagem que nós vamos ter lá, que agora nós temos uma linha dupla de corte. Aqui nós temos uma linha única. Lá nós vamos ter uma linha única de corte. Uma linha dupla lá. E todas as máquinas com exaustão total, por silo, tudo. O objetivo é que a fábrica tenha chão com epóques e se passar o dedo, não terá o mínimo, não tirar pó do chão. Show de bola. Esse é o diferencial, quando a gente fala que a Blanca é uma das melhores, esse é o grande diferencial. Além de tudo, do atendimento, do carinho deles, da entrega, do pós-venda, do atendimento, dos profissionais, além de tudo. Isso aqui também é um grande diferencial e lá vai ser ainda maior. E a participação de vocês no Polo Design Show, como é que está a expectativa? É sempre grande, graças a Deus. Vocês vão fazer ambiente demais, hein, meu amigo? É, graças a Deus a gente tem uma parceria muito forte com os profissionais do ABC. Quantos são? Nós estamos com 12 ambientes no total. 12 ambientes. É. Algumas a gente chora, reclama, mas infelizmente teve que, não consegue atender todo mundo, mas estamos fazendo 12 ambientes com o maior carinho do mundo. Vai ser uma amostra sensacional. Quem é do ABC, por favor, quem está assistindo, não percam, que está ficando maravilhoso, maravilhoso. E aqueles que não foram atendidos nessa edição, com certeza não significa que vocês não são parceiros, não gostem dos profissionais, muito pelo contrário. É porque não dá para atender todo mundo. Não consegue. É, é impossível, né? E vocês vão fazer obras grandes nos ambientes que a gente ficou sabendo. É, nós estamos fazendo ambientes inteiros, fazendo espaço gourmet, com a Helena de Souza, maravilhoso. Tem vários ambientes aí. A Dega, com a Estela Mares, que vai ficar muito legal, projeto bem bacana. Os profissionais estão muito bons, né? Olha, eu vou falar. Os profissionais, acho que o desenvolvimento deles, acho que a grande sacada, desculpem o termo, mas é o mais apropriado, é as visitas que eles fazem para Milão. Essas feiras que eles vão visitar fora, eles estão com uma leitura de projetos sensacional. E está ficando os projetos muito bem elaborados. A gente olha e se surpreende com a criatividade que eles conseguem extrair de cada projeto. Quem gosta disso, os especificadores e principalmente os clientes, tendo suas obras, como sempre, há mais de 40 anos entregues no prazo, obras entregues na hora, tudo certinho, tudo bonitinho. Eu queria aproveitar para agradecer os clientes que há muitos anos nos prestigiam. Eu, graças a Deus, faço móveis para bisnetos. Então, meu pai tem a terceira geração que ele atende. Então, é muita satisfação, muito gratificante receber na loja lá um bisneto de um cliente do meu pai. É muito maravilhoso isso e eu só tenho a agradecer a todos eles. Só que é história de vida, gente. História de sucesso. Os melhores fazendo o que realmente sabem que é produto com muita qualidade. Porque a gente fala, a gente não cansa de dizer que a Blanco é uma das grandes do ABC. A gente pode dizer até também de São Paulo, faz o produto com muita qualidade. Hoje a gente mostra o que é um pouquinho dessa loucura que é o bastidor. Na verdade, as Sony fotos são muito simples. Mas aqui é a fábrica muito legal, um belíssimo espaço. E não vejo a hora dele me convidar. É a primeira vez que eu venho aqui, gente. Por me convidar também, daqui uns anos, sei lá, na outra fábrica lá na Avenida do Estado. Quero tomar um café lá também. Sucesso pra vocês. Ricardo, um beijo pra X-Lei, tá bom? E parabéns. E o show Runa, Caminho do Pilar, 737. 737. 737, em Santo André. O show é um lindo bárbaro que vocês conhecem. Vamos lá, vamos lá prestigiar que vale a pena. Obrigado, Ricardo. Parabéns. Obrigado, uma boa noite pra todos. Polo Design Show, começo de agosto. Vamos prestigiar. 5 de agosto, todo mundo convidar. All the money, give me the all the milk, don't die. Give me the all the milk, don't die. O show. A magia e a beleza do oceano no seu ambiente Conheça o aquário de parede da Life Decor e torne seu espaço mais alegre e relaxante Com efeito vivo e decorativo o aquário de parede tem design único e substitui quadros e telas de pintura Conheça o aquário de parede da Life Decor e dê um novo sentido a sua decoração aquariodeparede.com.br O trabalho da Blanc me traz autoestima Eu consigo ter um produto elegante, exclusivo e contemporâneo O cliente sonha, eu projeto e a Blanco Design realiza o sonho Blanco Design, alto padrão, em nove sob medida Parece o supermercado, né? Parece, mas a Copa é mais que o supermercado Aliás, muito mais que o supermercado Sabe por quê? Porque aqui tem o cooperativismo de consumo Isso quer dizer que a Copa é o modelo único de varejo que não visa lucros Mas sim, prestar bons serviços aos seus cooperados Aqui tem preço justo, crédito exclusivo, atendimento diferenciado E o retorno real para retribuir sua fidelidade de compra Associe-se hoje mesmo e encha o carrinho de vantagens Dominar um segundo idioma é pré-requisito Para quem busca sucesso na carreira profissional Com mais de 25 anos de experiência A Sinonim oferece cursos de inglês, francês, espanhol, italiano e alemão Metodologia focada no desenvolvimento rápido Das habilidades para a comunicação plena no idioma Professores altamente qualificados Ampla estrutura com aulas individuais ou em grupo Sinonim Idiomas Você fluente em 150 horas Com mais de 20 anos de experiência A Brutus Decor realiza projetos com sofisticação E se destaca pelo design contemporâneo, moderno, clássico e exclusivo Oferece as melhores pedras do mundo Com grande linha de produtos entre mármore importado Granitos diferenciados Limestones, Sayestone, Nanoglass e Quartzo Possui instalação em importadora própria Garantindo maior funcionalidade e durabilidade Visite o nosso showroom Na Rua das Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André Brutus Decor Supremacia e design No crédito amigo Vai pagar o cartão de seguro, espetão? Não? Esse é o cartão de crédito da Porto Seguro Como assim? Com ele de caro eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação Pode ser até de graça A franquia pode cair pela metade Ainda posso usar com milhas aéreas na manutenção do carro Cartão de crédito Porto Seguro Vantagens impressionantes Você quer o meu autógrafo, né? Não, só o telefone do corretor Há muitos anos eu mostro no programa Ótimas possibilidades de negócios Em investimentos imobiliários É por isso que falo novamente sobre a Sabar Reconstrutora Empresa que utiliza as melhores marcas e produtos São 15 edifícios construídos com base na inovação e exclusividade Realizando sonho de cerca de 1.100 famílias na região Conheça mais sobre a Sabar Reconstrutora E venha fazer parte desta grande história de sucesso Visite o nosso site www.sabarre.com.br Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso Não deixe de conhecer Saboreie também nossas deliciosas pizzas Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos Kennedy, tradição e qualidade desde 1977 E o Clique Noite hoje é uma das melhores pizzarias do ABC Estamos na nossa querida São Marco Junto com toda a equipe da São Marco Hoje fazendo uma parceria inédita Junto com o Hospital A.C. Camargo O Hospital A.C. Camargo hoje Pra quem liga pra cá Pede uma pizza delivery O hospital oferece uma pizza doce de barana e canela Junto com todo o material informativo Não é, Gilmar? Gilmar da Memories Eu não sei o que ele está fazendo aqui Mas ele está aqui Eu vou saber já já E recebe todo o material informativo Sobre uma alimentação mais saudável Que ajuda, claro, a prevenir e a evitar Também ajuda a evitar o câncer Meu querido Gilmar, boa noite Claro que eu brinquei, mas é verdade O que você está fazendo aqui? Qual é o teu envolvimento com essa história toda? A gente, por ser aqui do ABC, né? De me conhecer a região Estava com saudades de você, viu? A gente fica um tempo sem se ver É verdade, é verdade Faz tempo mesmo Eu assisto sempre o Clique Noite, obviamente Mas a gente não consegue estar sempre presente nos eventos, né, Demir? E o que aconteceu foi assim O pessoal da C. Camargo nos procurou, né? Por sermos uma agência aqui da região E pedindo uma colaboração nessa ação deles Que é uma ação totalmente de cunho social, né? E aí quando eles procuraram com a ideia já de fazer o dia da pizza A gente recomendou que fosse feita na Pissaria São Marco, né? A gente conhece a qualidade, gosta muito do atendimento Então falaram, vamos fazer essa ação lá E aí a gente fez essa aproximação E eu hoje, como colaborador, acabei acompanhando o evento como um todo, né? Pra tentar fazer da melhor maneira possível, né? Acontecer tudo certinho E é bacana porque o pessoal tem uma equipe de gravação junto, né? Sim, sim Essa entidade é uma entidade muito séria, né? O AC Camargo é respeitadíssimo dentro e fora do Brasil E eles trabalham já com uma equipe muito qualificada, muito competente O pessoal do marketing deles é muito sério também Então assim, fizeram uma coisa muito bem feita Isso vai virar um case, né? Que vai ser legal depois a gente assistir E essa é apenas uma das ações que eles têm agora programadas Pra região da OBC, né? Visando divulgar ainda mais a unidade de Santo André, né? Claro, e nada melhor do que a gente mostrar e conscientizar Realmente sobre uma alimentação um pouco melhor, né? Sim, eu achei fantástica a ideia deles, né? Porque é o que eles colocam E a gente muitas vezes não tem essa informação Mas realmente a prevenção também se dá através de uma alimentação saudável Então o que eles estão fazendo agora dessa pizza Que já é bem o estilo de pizza que a pizzaria São Marcos serve Mas assim, foi desenvolvida uma receita especial pela nutricionista, né? É, do departamento de nutrição do AC Camargo Exatamente, foi muito bacana A gente gostou bastante de se envolver e conhecer um pouco mais da história, né? Do AC Camargo Que eu falo que é um hospital que vale a pena ser conhecido, inclusive Porque é um atendimento diferenciado Realmente você entra lá, não parece um hospital Parece um, sabe, um ambiente de hotel É realmente uma coisa, um lugar muito bom Um atendimento muito qualificado e diferenciado O bacana é que também o motivo da banana e a canela Estes dois ingredientes, eles são muito bons para a nossa saúde E a banana e o potássio, né? Quando a gente tem câmera, né, Gilmar? É potássio, não tem jeito, é banana E a canela é antioxidante, né? Então são dois ingredientes ótimos E, mira, vou ser sincero Eu nunca havia me preocupado com essa questão Mas eu adoro, essa receita é fantástica, né? Mas hoje tem que se preocupar Porque hoje é um dia saudável Sim, sim, e com certeza, né? Acho que justamente o hospital, pensando no dia da pizza A ação foi muito bem pensada, muito bem elaborada Para você conciliar esse momento, né? Então o pessoal do AC Camargo está de parabéns A esse gesto do marketing, né? Da criação Eu achei realmente fantástico E eles têm ideias fantásticas também Vindo pela frente Que a gente, se Deus quiser, vai estar acompanhando, né? O dia da pizza é comemorado nessa semana agora Nessa semana 10 de julho E hoje, né, a gente faz essa acompanhação aqui do AC Camargo com a Samargo Como é que está, né, Maurício? Está bem, graças a Deus, Nimer Estamos caminhando, né, cada vez mais com bastante evento Esperando passar essa Copa do Mundo Porque, realmente, a coisa dá uma parada Os eventos dão uma reduzida Até em virtude dos investimentos Que as empresas fazem nos camarotes e tal, né? Mas, graças a Deus, a gente tem muita coisa pela frente O mês de julho mesmo, a gente já tem agora No dia 27, um evento no Hopi Hari Que é um show do Rapa Que a gente está fazendo toda a parte de produção E tem mais algumas coisas pela frente aí Mas, assim, bastante otimista Que o ano ainda vai ser bem recuperado Graças a Deus A gente está falando do Hospital AC Camargo Que é a referência de tratamento do câncer Tratamento, prevenção e estudo Em todo o mundo Está entre os três melhores do mundo E o curioso Quando o Gilmar comentou comigo sobre a ação Eu não sabia que tinha imunidade aqui no ABC Sem querer voltar ao assunto da ação Mas como é importante a gente se alentar Não posso esquecer isso Nós temos uma unidade da AC Camargo Aqui no Jardim Santo André Sim, que é referência Eu estou há 41 anos em Santo André Eu nasci e moro aqui Eu não sabia que nós tínhamos uma unidade da AC Camargo Aqui na cidade Eu acho que a intenção dessa ação Que está acontecendo agora É justamente corrigir esse tipo de acontecimento O AC Camargo é um hospital que a gente só procura Quando a gente realmente está aduentado Então é assim E eles têm essa questão da prevenção Desse trabalho de divulgação Visando essa melhoria no padrão de vida de cada um É o jeito saudável de ser Então eu acho que a ideia deles a partir de agora É divulgar O hospital em São Paulo é muito conhecido E agora eles estão trazendo também Essa parte de divulgação aqui para a região do ABC Agora voltando ao assunto da Memoros então A gente está falando da AC Camargo Mas a Memoros também trabalha Faz os eventos também de um grande laboratório Sim, sim Nós atendemos já há alguns anos O laboratório Fleury Realmente atendemos todas as unidades Eles estão hoje em sete capitais E vários eventos são feitos Festas juninas O pessoal do Nordeste comemora muito Então a gente está sempre presente Realizando os eventos como um todo Não é só a parte de festa Como a Memoros sempre realizou Aqui na região do ABC A gente agora como agência Participa de toda a elaboração do projeto Cuida da contratação do buffet Da atração Então nós temos Por exemplo Em anos passados Nós trouxemos o Diogo Nogueira Para fazer um evento Contratamos o Paralama Para um evento de São Paulo Então a gente está bem enfronhado Graças a Deus É uma parceria que deu certo Junto com o Laboratório Fleury Grande beijo Parabéns pela ação Parabéns por se envolver com a AC Camargo Esse projeto único aqui para a região Uma conscientização da alimentação mais saudável hoje Com a Pizzaria São Mar Aqui no Bairro Jardim Santo Gilmar Um abraço carinhoso para o Gilberto Eu não vi aqui Mas eu tenho certeza que ele está muito bem Está trabalhando Alguém tem que trabalhar Alguém tem que fazer isso Gilmar da Memoros Clique Noite É a melhor da noite Estar no ar Obrigado Gilmar A magia e a beleza Do oceano No seu ambiente Conheça o Aquário de Parede Da Life Decor E torne seu espaço Mais alegre e relaxante Com efeito vivo e decorativo O Aquário de Parede Tem design único E substitui quadros E telas de pintura Conheça o Aquário de Parede Da Life Decor E dê um novo sentido A sua decoração Aquário de Parede .com.br O trabalho da Blanco Me traz autoestima Eu consigo ter um produto Elegante Exclusivo E contemporâneo O cliente sonha Eu projeto E a Blanco Design Realiza o sonho Blanco Design Alto padrão Em nove sob medida Parece o supermercado Parece Mas a Copa É mais que o supermercado Aliás Muito mais Que o supermercado Sabe por quê? Porque aqui tem O cooperativismo de consumo Isso quer dizer Que a Copa É o modelo único De varejo Que não visa lucros Mas sim Prestar bons serviços Aos seus cooperados Aqui tem Preço justo Crédito exclusivo Atendimento diferenciado E o retorno real Para retribuir Sua fidelidade de compra Associe-se hoje mesmo E encha o carrinho De vantagens Dominar um segundo idioma É pré-requisito Para quem busca sucesso Na carreira profissional Com mais de 25 anos De experiência A Sinonim Oferece cursos De inglês, francês, espanhol Italiano e alemão Metodologia focada No desenvolvimento rápido Das habilidades Para a comunicação plena No idioma Professores altamente qualificados Ampla estrutura Com aulas individuais Ou em grupo Sinonim idiomas Você fluente Em 150 horas Com mais de 20 anos De experiência A Brutus Decor Realiza projetos Com sofisticação E se destaca Pelo design contemporâneo Moderno Clássico E exclusivo Oferece as melhores Pedras do mundo Com grande linha De produtos Entre mármore importado Granitos diferenciados Limestones Saio Stone Nanoglass E Quartzo Possui instalação E importadora própria Garantindo maior Funcionalidade E durabilidade Visite o nosso showroom Na Rua das Figueiras No bairro Jardim Em Santo André Brutus Decor Supremacia E design No crédito amigo Vai pagar o cartão de seguro Espetão Não? Isso é cartão de crédito Da Porto Seguro Como assim? Com ele de cara Eu ganhei 5% de desconto No seguro do carro E quanto mais eu uso Maior o desconto na renovação Pode ser até de graça A franquia pode cair pela metade Eu não posso usar Com milhas aéreas Na manutenção do carro Cartão de crédito Porto Seguro Vantagens impressionantes Você ganhou o meu autógrafo, né? Não Só o telefone do corretor Há muitos anos Eu mostro no programa Ótimas possibilidades de negócios Em investimentos imobiliários É por isso Que falo novamente Sobre a Sabar Reconstrutora Empresa que utiliza As melhores marcas e produtos São 15 edifícios construídos Com base na inovação E exclusividade Realizando o sonho De cerca de 1.100 famílias Na região Conheça mais Sobre a Sabar Reconstrutora E venha fazer parte Desta grande história De sucesso Visite o nosso site www.sabarre.com.br Kennedy A primeira boutique De pães e doces Do ABC A qualidade de sempre Por um preço Que cabe no seu bolso Não deixe de conhecer Saboreie também Nossas deliciosas pizzas Além dos conhecidos pães Bolos, doces Lanches e pratos rápidos Kennedy Tradição e qualidade Desde 1977 E o Clique Noite aqui na Cátia A Copa Andrense de Tênis A gente tem o prazer De rever Nossa querida Juliana Buick Um grande Beijo Ju, quanto tempo Todo mundo lembra Da Juliana Juliana Que é uma das responsáveis Pelo Fazendo Alvorada E hoje Ela tem a Juliana Buick Imóveis Que é a imobiliária Que coordena toda E comanda toda Venda A comercialização Do nosso querido Fazendo Alvorada Fazendo Alvorada Tá bem? Tá ótimo Lançamos agora A segunda fase Do condomínio Já a segunda fase Segunda fase Do condomínio A primeira fase Foi um sucesso Então corram Que a segunda fase Tá bombando E o Fazendo Alvorada Ele tá preparado E tem tudo hoje Tem Itens de lazer variados Começando pelas quadras De tênis Não mais Melhor do que falar Das quadras de tênis Um centro aquático Ípica Quadra de tênis Como eu já falei Ípica Resort Ó Não vai faltar Coisas pra fazer Lá no feriado O nosso público Ele se lembra muito bem Dos inúmeros eventos Que nós fizemos Do Fazendo Alvorada Com a Mauri Jr O Denilson O Leão E por aí vai Uma série de Personalidades Que passaram Pelo Fazendo Alvorada Continuamos Com essas ações? Continuamos Inclusive Já fica aqui O meu convite Pra vocês Em agosto Um evento de tênis Lá Vamos fazer Uma maior festa Lá E praticar esporte No Residencial Fazendo Alvorada Sempre promovendo eventos É com o pessoal Aqui da Pavão Academia Isso mesmo O Rodrigo Vai tá organizando Todo esse evento Vai ser em agosto Já façam a inscrição É dia 9 né? Dia 9 de agosto Isso Um grande beijo Obrigado viu Sucesso Dia 9 então Tem evento de tênis Lá no Fazendo Alvorada Todo mundo mais convidado Obrigado Ju Um grande beijão Pro papai Tá bom? Saudarem de vocês Obrigado Beijo Tchau gente E a gente conversa agora Com o Marcelo Masi Que é diretor Da DiviCenter DiviCenter também Empresa parceira Aqui da primeira Copa Andreense de tênis Hoje a final Encerramento Dessa primeira fase Marcelo bom dia Belo evento E por sinal Bela estrutura montaram Vocês estão de parabéns Eu que agradeço A Copa Andreense É um projeto interessante Que a gente já vem acompanhando Há algum tempo Junto com o Pavão Com o Rodrigo E o que foi possível fazer Para deixar ela mais bonita Fazer um acabamento chique Nela Nós procuramos fazer E acho que ficou Com uma cara boa Vocês montaram toda a estrutura Toda essa estrutura A sinalização A programação visual Do evento Foi nós que fizemos É isso que vocês Inclusive fazem Que é feiras Eventos grandes Vocês estão no meio Isso Nós trabalhamos com sinalização De eventos Há mais de 20 anos Atendendo as maiores promotoras Do Brasil E todos os eventos Grandes Esportes Nós fazemos a sinalização Então a gente fala Evento grande É o que por exemplo Vamos falar em Salão do automóvel Bienal do livro Salão da motocicleta Mecânica Brasil Plástico Veicon O que você pensar Em evento Tanto industrial Ou de público Grande em geral Nós fazemos toda a parte De programação visual Para promotora Então cuidamos do evento É um mercado muito bom Porque a gente tem feiras Semanais em São Paulo Diárias no Brasil Tem uma pesquisa Cada seis minutos Acontece um evento Em São Paulo Isso Em São Paulo Se contar o Brasil todo Nós chegamos a fazer Em média 150 eventos grandes Durante o ano Sinalização de todos esses Mas aqueles eventos Como o congresso Eventos corporativos menores Mas também nessa mesma linha Com toda a sinalização E é um jogador de tênis Ou só está aqui ajudando Um amigo Patrocinando o evento Olha, a gente tenta brincar também Estamos aí brincando Ah, você joga tênis? Faço aula com o Rodrigo Ah, você joga tênis? Eu participei da Cat Estamos aí firme Cadê o troféu? Você participou da Cat E eu acredito que você tenha vencido Não, na verdade Nós tentamos enrolar Mas não deu, né? Acabamos caindo pelo caminho Mas foi um excelente Eu nem participo Para não fazer feio É, não A gente tenta Mas estamos no caminho Estou voltando de cirurgia no ombro Estou recuperando Mas está bem Estamos firmes Marcelo, parabéns Um belíssimo trabalho Que vocês fizeram aqui hoje E sucesso já de vincente Muito obrigado Uma boa tarde Obrigado pelo carinho Tá bom? Clique noites Hoje aqui na Cat Copa André E se entende Hoje aqui na Pavão Academia em Santo André Programa Clique Noite Oferecimento Cope Sabar Reconstrutora E aí